Gente, começando mais um vídeo de Tales of Vespera Edição Definitiva Apresentado por Elias Cunha Eu peço a você pra deixar um like e se inscrever no meu canal pra dar uma ajuda aí Vamos entrar aqui, ó gente Deixa eu dar como é que eu falei isso Vê? Destruiu tudo O que está acontecendo? É apenas um pão de ruínas Isso não aconteceu apenas em alguns dias, isso é tipo, centenas de anos Talvez exista um grande fogo que... Não, não há chance de isso Quiet! Alguém está aqui Duke Isso pode ser a nossa clave sobre a formula de Rizomato Isso é... o dragão do Luizão de Kados Ele está viajando com o Duke, hein? Eu tenho perguntas para esse cara, mas nós temos que encontrar Estelle primeiro Eles se livraram Não há tempo Isso não é o que eu escolhia, mas então é isso Alexei, o que você está fazendo aqui? Ah, procurando a princesa? Eu estou impressionado que você encontrou o caminho aqui Você sabe onde está Estelle? O que você acha que você está fazendo? É essa a sua ideia de uma brincadeira, Comandante? Eu estou com a perdão sobre como te agradecer Sua sensação de justiça me permitiu trabalhar com pouca interrupção Lá tinha sido o Pirate I-3 E agora nós temos o tipo de Barbos e Rego Eles foram todos usados em sua própria forma Mas você fez um trabalho magnífico, muito mais sobre os seus Você é um dos mais talentosos e loucos que eu vejo O que? Mas, o tempo para fooling around é terminado Agora, é hora de você sair da escala Então é isso, né? Foi você que pegou todas as cordas todo esse tempo Eu não estou rindo, Alexei Comandante! E ainda mais uma brincadeira E ainda mais uma brincadeira Flyn Comandante! Como você poderia? Você é a honra dos Reis Imperiales Como você pode cometer treação? Isso não é treação Isso não é treação Eu estou apenas seguindo o caminho de um que tem a verdadeira autoridade E você só quer desculpar a confiança do seu signo Yoder? Se signo Yoder Sim Eu acho que ele irá relinquir seu rank soon Isso é louco Meu Deus Tudo está em preparação Jager Bem feito Eu vou voltar para o plano de Yana Eu vou deixar essa situação para você E a morte de Yoder também Sim, claro, meu Deus Alexei, espera! Quem disse que você poderia ir embora? Seguindo! Se você tenta nos impedir... Seguindo do caminho Seguindo do caminho Seu amigo de princesa também está na Shrine da Bactia Você sabe O que você disse? Você será tão tarde se você não se acertar Seguindo Alexei e Jager Senhor Não encontrado Alexei! Você vai dar parte disso! Viutechno, você vai! Yuri, vem aqui! Yuri, Loro Não se acertar Se acertar O Shrine de Baktion é pensado ser localizado no continente de Hypeonia. Hypeonia, continente do sul de Desierre. A floresta de Agathor. Nós realmente vamos confiar o que Jäger disse? Se é onde o Alexei está indo, então Estelle tem que estar lá. Nós não temos muita informação, então eu acho que precisamos de ir e ver o que ele está lá. Ai! Nós não podemos apenas sentar aqui e ignorar esse cara! O que é o problema, Paddy? Na verdade, se você pensar, ele disse algo sobre a Hypeonia? Esse cara é a causa disso tudo. Se nós levamos ele, nós podemos voltar a Estelle. Mas o que sobre a Raven? Eu acredito que ele lhe entregou a Estelle para eles e então só se levou. Não, Raven... Ele não faria isso. Bem, os fatos são que ela foi roubada e ele não pode ser visto. Eu quero dizer, isso é só lógico, certo? É possível que ele também foi capturado. Ele também foi. Bem, enfim, vamos lá. Yuri. Flynn. Uma palavra? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Mas o que você está fazendo? O que aconteceu com a avançar como um rei e fixar o Império de dentro? Você não foi nada mais do que um puxado na caixa de Alexei. Não espere dizer que o Don e o Belias morreram por nada mais do que isso. Ele estava lá trabalhando junto com você toda vez, Flynn. Como você poderia não saber? Desculpe. Por que, mas? Você passou com isso porque Yoder confiou Alexei? Seu Senhor não se preocupa. Eu tenho confiança total em Alexei. A responsabilidade é minha. Então sua busca da Abatheia na Nordapallica foi na ordem de Alexei, eu acho. Sim. Você melhor começar a falar. Diga-me o que aconteceu. Não há razão se preocupar sobre expor o Comandante agora. Não há razão se preocupar sobre o Comandante agora. A convertida de Heliord em uma instalação militar. O abuso dos habitantes de Mantec. Todas as atividades do Comor, o desenvolvimento do New Blastia. Todas as atividades do Comandante. Todas as atividades foram levadas sob o Comandante, sob o Comandante de Alexei. Todas as atividades foram levadas sob o Comandante de Alexei. Bem, você cresceu para ser um knight model. Não há razão se preocupar com seu país. Isso é bom. Comandante, Alexei não sempre foi assim. Você, de todas as pessoas, devem lembrar. Os que são justos vão levar vidas de prosperidade. Isso foi o ideal que Alexei sempre levou. Isso é por isso que eu... Mas tudo que você fez para você é ajudá-lo a perdão de suas intenções originais. Não é que eu tenho muito direito a te ensinar, depois que eles deixassem com Estelle assim. Não. Isso nunca teria acontecido se eu não tivesse sido blindado para a verdade da natureza de Alexei. Eu cresci muito bem acostumado a simplesmente obedecer ordens como um bom knight. Mesmo quando eu os confusava. Foi a minha falta de pensamento que trouxe isso. Desde quando está a grita e a grita parte de uma descrição de trabalho de um knight? Você impudente! Não. É como ela diz. Eu tenho que reforçar essa responsabilidade. É para mim rescatar a Lady Esteliz. Uau, o que? Capitão! O que deveria ser feito sobre o seu senhor? Se algo fosse acontecer com ele, o Império... Eu sei. É por isso que essa brigada está concentrando todos os nossos esforços em garantir sua segurança. Mas o Capitão... Por favor. É por favor. É por favor. que você se torne e começar a dizer para mim o que fazer. A Vesperia brava vai rescatar Esteliz. Então, deixe-me juntar com você. Deixe-me ser um membro da Vesperia brava. Capitão? Um knight joining a guild? Não me faça rir. Eu não consegui impedir a guarda da Vesperia abdução do seu senhor. Eu não posso impedir o 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 seu senhor, certo? Assim que nós salvamos a sua senhora, eu vou voltar para proteger o Prince Yoder. Eu não posso impedir o Império ser colocado em desigualdade. Eu me desculpe, Sodia, Witcher. Eu tenho que pedir a você cuidar do seu senhor. Eu vou voltar ao longo do que eu puder. Por favor, diga a sua senhora o mesmo. Entendido. Yuri. Obrigado. A mesma coisa aqui. Você me deixou preocupado lá. É bom ver que você está voltando ao seu antigo. Alexei. Então ele é o que está avançando a tecnologia Hermes Blastia. Sim, levou um tempo. Mas tudo é voltado para ele. Ok. Próximo parada, o Shrine do Bactian. Nós vamos sair da Estela e Raven. E mostrar a Alexei apenas quem está brincando com ele. Acredito. 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 Oto? Oto? Nós não podemos deixar ele sair daqui. Oto? 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 Oto. Oto? Oto? Muito obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no meu canal, sou o Senhor de um inscrito, siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.